Música A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza Essa distância É meu amigo Não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos A lutar no mar Do que os beijinhos Te darão na sua boca Dentro dos meus braços Os meus braços Os abraços De cem milhões de abraços Apertado assim Colado assim, calado assim Braços e beijinhos E carinho sem ter fim E se eu me apareci O negócio de você Viver sem mim Maravilh Música 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 Música